Os heróis da vida real somos todos nós, que acordamos cedo para construir o nosso país. E tem muita gente que não conhece os seus direitos. Mas agora o Ministério Público do Trabalho está levando a sociedade de forma lúdica um mundo novo de direitos e saberes numa linguagem fácil e acessível. É a série de revistas MPT em quadrinhos. Foi criada pensando em você. E nessas páginas você terá acesso a informações atuais do cotidiano que te ajudarão a incorporar os superpoderes da informação e do conhecimento e fazer valer os seus direitos. Acesse o site quadrinhos.mpt.mp.br Educação, diversão e direito.